Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma receita para vocês super fácil, é um lanche, fiz esse lanche, foi sucesso, é super fácil de fazer, a minha casa olha, é fácil e é rápido e acaba, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, quem gosta de todas as facetas, de fazer a água para a gente ver a cozinha, agora nesse caso que não se entenda, então é esse lanche que nós vamos fazer, tá bom? Aqui estão os ingredientes da nossa receita, eu tenho aqui uma xícara e meia de leite, uma meia xícara de óleo, eu tenho duas xícaras de farinha de arroz, meia xícara de amido, uma colherzinha de chá de sal, uma colher de sopa de fermento, Esses ingredientes são da nossa receita, tá? Para o recheio nós temos aqui frango, peito de frango desfiado, já cozido com os temperos, eu já cozinhei com alho, com sal, com cebola, então ele já está bem temperadinho, tá? Nós temos aqui uma porção de azeitona, um tomate picadinho em cubos, salsinha e cebolinha, queijo parmesão ralado e queijo mussarela em cubos, eu tenho meia xícara de queijo parmesão ralado, eu tenho ali mais ou menos umas 150 gramas de queijo mussarela em cubos, tá bom? Então nós vamos começar a preparar o recheio e vamos reservar, porque a massa é muito rápido, o recheio é muito fácil, esse lanche, tá? Eu fiz ele aqui e foi um sucesso, que é super fácil, então vamos lá para o recheio, ó, o frango já está bem desfiadinho, eu vou misturar azeitona, Eu vou misturar o tomate, você pode colocar uva passos também, tá? É a gosto, e vou colocar aqui, o cheiro verde, a calcinha, pode colocar uma pimenta do reino, o molho é a gosto, tá? É só misturar aqui bem, e pronto, não tem segredo Fica uma delícia, gente, esse lanche E você que está chegando no canal, que ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, clica aí no sininho, ativa o sininho, para você estar recebendo nossas receitas Toda senhora tem receita aqui no canal, tá? Vou reservar aqui no bexelinho, e vamos para a massa Aqui eu coloquei os ovos, os ovos que eu esqueci de falar antes, sabe? Três ovos, faltando para nossa receita Vou só bater, até que ele fique aquela pimenta Agora eu vou adicionar aqui o sal Óleo Essa receita é tão fácil que não precisa de picadona, de batedeira Bem fácil, mesmo, fácil mesmo, um espaço aí na casa de vocês, eu vou amar Preparar para o final de semana, para o lanche da tarde Para a minha família Agora nós vamos começar a colocar o amido O amido de mel Nós vamos colocar uma porção de leite E vamos começar a adicionar a farinha Pantinho aqui, nossa nossa a massa, agora só falta adicionar aqui, por último, o foneiro, o forno já liguei, ele já está pré-aquecido a 180 graus a gente nunca deve levar a massa para o forno, com ele desligado, é bom ele já está pré-aquecido, porque ajuda na fermentação Prontinho, agora nós vamos pegar a nossa forno, eu estou usando aqui, essa forma de silicone, tá gente? ela mede 23 por 23, vamos colocar aqui um pouquinho mais da metade da massa, a forno de silicone não precisa lutar, porque ela já solta a massa numa bolha, tá? Agora nós vamos colocar um cheio de frango O recheio também, você pode fazer com a sua preferência, estou fazendo aqui de frango, mas você pode fazer de carne, de um feito de peru, tá? Ou só com queijo, mussarela também, é opcional E agora nós vamos colocar aqui, umas porçõezinhas de um cubinho de queijo mussarela É um mancho bem fácil de frango Agora por cima nós vamos adicionar, queijo parmesão Ralado, eu ralei do lado fino do ralo, tá gente? Do lado bem fininho E vamos levar o forno para assar, para 180 graus, por aproximadamente 35, 40 minutos E volto para mostrar para vocês, tá bom? Estou pronto o nosso lanche Gente, eu já disse para vocês que eu fiz esse lanche, foi um sucesso E é fato E super fácil, tá? De fazer Então é hora de que? Vamos cortar para degustar E aí, você que está chegando no canal, que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha Já está gostando desse vídeo? Então é hora de deixar o seu like e se inscrever Olha que maravilha esse lanche Hora de provar Gente, só faço na casa de você, porque é bom demais, tá? Vou ficar por aqui, beijo sobre essa delícia Apresenta aí É bom demais, tá? Uma delícia, ó Vou ficar por aqui Beijo, até o próximo vídeo